Essa alegria do Robson, a criança tem que ter esse tipo de trabalho. Ô, Robson, vem cá, por favor, mais uma vez. Você vê que ele foi uma criança alegre. Vem cá. Não tinha maçã no tempo dele. Exatamente. Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vem cá, Robson. Vem tranquilo. Vem de boa. Estamos com tempo, né, Fausto? Não, por favor. Ainda mais o Robson, pô. No pique que ele vem, eu conheço o Robson há 30 anos. Tomou um calmantezinho hoje, que ele estava muito nervoso que ia rever o Fausto, muito tempo sem ver o Fausto, mas o Robson é testemunha. Aí, pô, aí. Eita, ferro. Não pode rir. Grande, Robson. Mas o Robson é testemunha que a gente trabalha junto há muitos anos, né? E o Como É Que Pode, que é o meu espetáculo, está comemorando 10 anos em cartaz agora. E quando a gente começou a carreira, eu fazia mágica em festinha de criança. Eu e o Robson ajudando. Hoje em dia, a gente não faz mais, nem que a gente não gosta, que a gente odeia. Porque a criança... É muito difícil, né? A criança é um ser humano do mal. Então... Pode ir, Robson, já participou. Pode ir, já vai. Porque a criança, ela já assiste o show a fim de destruir o mágico, entendeu? Então, tipo assim, tu vai... Às vezes é melhor a dona soneca, que ela não interfere. Olha como ele tem razão. Olha o que você já fez. Você, aliás, quando a gente cumprimento... Você é do mal. Você... Você fez isso uma vez que você... Ele era ajudante de um mágico. Aí o cara falou, você esconde a moeda. Ele sumiu com a moeda. O mágico tomou uma tremenda vaia. Você tem toda a razão. Você já contratou mágico pra festa dele, não já? Fala, fora da criança. Fora o Papai Noel, que uma vez levou o chocolate com o licor e ficou todo mundo bem. Bom, meu, então você vê como é difícil esse negócio aí. O Papai Noel deixou o que lá de licor. Fala. Sabe o que eu sinto? Eu acho que eu senti uma conexão com o Robson muito grande, porque eu sinto que eu sou o Robson do Fausto Tornadante. Mas aí ele teria que te chamar. João, vem cá, porque o Robson é assim. Robson. Aí ele assim, né? Tá vendo? É outra coisa que eu falo. Nome de filho tem que ser curto. É. Porque senão o cara já fez. Quer dizer, Theo é o filho dele. Robson, João, se você for falar, Rodrigo, já foi isso. Não dá, Lucília, não dá. Não dá tempo aí. Ela põe Léo, Gael. É, é. E são os nomes da moda agora, né? Que é tudo Enzo, né? Tom, Theo, Dom, é tudo. É, tem tudo isso. Antigamente era, né? Genaro, Lucília. Hoje nasce uma Lucília com 80 anos. Imagina um bebê Lucília? Oi, Lucília. Não tem mais isso. Né? Esses nomes mais antigos. Voltando agora à festa de criança, pra você ver o que é o mal invadindo a sua casa. Aí eu tô ali, né? E a criança, como eu falei que ela é um ser humano mal, ela assiste o show a fim de destruir o mágico. Então é aquilo que eu falei. Tu vai fazer aparecer o pombo. Aí o pombo tá escondido aqui na manga do paletó, né? Aí você tá, alô, galerinha. A criança já tá aqui na capoeira, te esperando. Que ela quer descobrir. E se ela vê uma peninha branca escapulindo, ela já fala. Ó o pombo! Ela não esconde, não. Ela te entrega. Ela vai, ali o pombo! 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 Elas se abraçam e já começam a cantar pra te destruir. Então, eu não faço uma mágica em festa de criança. Tem uma coisa que me irrita muito. Faz tempo já. Geralmente, em casa de festa, é um espaço apertado. Cabem dez crianças, tem quinhentas. Uma por cima das outras. É isso mesmo. A mãe da aniversariante. Vai logo, palhaço. Começa. Não sou palhaço, senhora. Sou mágico. Ah, é todo mundo do circo. É a mesma coisa. É palhaço, mágico. Começa logo. Tamo com hora. Tenho parabéns. Aí vem sempre uma tia mais velha atrasada. Não vê aqueles portas de vidro que tem na entrada. Aí já dá logo de cara na entrada da festa. Aí faz um galo. Aí vem a outra. Aí fez um galo. Passa a arnica. Que a tia velha tem remédio santo. Elas têm tudo na bolsa. É arnica e própolis. Se acabar, elas enloquecem. Passa a arnica. Aí a outra. Ai, quebrou o dente. Chupa a arnica. Tô com CC. Esfrega a arnica. A arnica serve pra tudo. É verdade. Já repararam? Parece medicina na internet. Exatamente. São formadas em palpitologia. É a arnica serve pra tudo. A arnica. Aí, gente, começa aquela festa. E o mágico, ele sempre apertado, né? Aquela situação. Então, o mágico, ele começa. Eu vou mostrar só um trechinho. Como é que fica mais ou menos o mágico na festa de criança? Ele começa assim. Alô, galerinha. Quem gosta de mágica? Gente, senta pra trás. Amigão, não pula, não. Senta pra trás. Amigão, não corre, não. Olha que ele pegou a varinha. Dá a varinha. Dá a varinha que é do tio. Vai usar na mágica. Dá a varinha. Cadê a mãe dele, hein? Pra ajudar aqui pra dar varinha. Oi? Ah, é órfão. Não, fica assim, não. Mamãe tá no céu. Não chora, não. Mamãe é estrelinha. Senta pra trás. Olha lá. Vamos ajudar, gente. Senta pra trás. Pegou na cartola. Não mexe na cartola também. Dá cartola. Dá cartola. Tem um coelho que morde. Quer pegar raiva? Não, então não mexe. Dá cartolinha. Gente, vamos ajudar? Ó, só quem tiver quietinho. Amigão, não pula, não. Senta pra trás. Ó, só quem tiver... Vem você. Quantos aninhos você tem? Três? Hã? Você também tem três? Hã? Você também tem três? Tá bom, todo mundo tem três. Já entendi. Mas o tio tá chamando... Pegou a cartola de novo. Ó, a varinha. Pegou o órfão sapeca. Pegou a varinha. Senta pra trás. Vamos fazer uma coisa. Vem do lado de cá. Senta pra trás, amigão. Não pula. Sete anos. Já ouvi que você tem sete anos. Mas senta pra trás um pouquinho. Vem você, o menino da frente. Oi? Não é menino? O que? Menina? A menine. Menine. Vem. Não, tá bom. Gente, senta pra trás. Olha aqui. Não pula. Peraí. Não pula, criança do inferno, na festa. Mágica não existe. Coelho da Pásco. O papai não é tudo mentira, inferno. Esse é Gabriel Lucha.